A Cunça do Mundo Cheguei, estou no paraíso Que abundância, meu irmão Todo mundo mexendo, vambora Conheci uma menina que veio do sul Da dançadinha, dançada do juju E em cima, deu embaixo, uma pressa do chá E na garrafinha deu uma ramadinha Agora o Gerofano mostra pra você A dançada do mundo que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma passadinha Vai mexer com gostoso, balançou como o dia Bota o joelho, dá uma passadinha Vai mexer com gostoso, balançou como o dia Agora o Messi, vai Agora o Messi, agora o Messi Faz o lado, Pan, Pan Comece pro lado, pan, comece pro outro Vai mexendo embora Vai mexendo gostoso, mexe, mexe pro lado Vou mexer com gostoso, vai mexendo или инfim Vai no sapatinho, vai É mexendo gostosinho, vai Vamos almoçar! Vai no sapatinho, vai É mexendo gostosinho, vai Ah, que beleza! Que maravilha! Isso é magnífico, mano! Conheci uma menina que veio do sul Pra gostar do ché, dançar do chuchu Desce na terra e embaixo, na dança do chaco Na garrafinha de uma radião Agora a geração vai mostrar pra você A curta do mundo que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma passadinha Vai mexendo gostosinho, balançando a putinha Bota a mão no meio, descanete Mexe com ela no meio, agora mexe, vai Mexe, mexe, agora mexe Ah, mexe, mexe, agora mexe Ai, que beleza! Agora mexe, agora mexe Então, mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Opa! Uma chamada vai no sapatinho, vai Vai no sapatinho, vai Vai mexendo gostosinho, vai Quero ouvir! Vai no sapatinho, vai Vai mexendo gostosinho, vai Nossa, tem mais! É, 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 é você viu? Eu já vou correndo pra direita na esquerda Enfina uma turna, vai E não, VII João Lançando a coragem do Vivi Agora o Mohiro Bora para ser politinho Agora o Mohiro Pois não, agora o 여co João Agora desce, balançando a bobozinha Mexe, mexe do lado, mexe, mexe do outro Vai mexe com embaixo, vai mexendo gostoso Vai mexe com embaixo, vai mexendo gostoso Vai mexe com embaixo, vai mexendo sapatinho Vai mexendo gostosinho, vai mexendo gostosinho, vai Vai mexendo gostosinho, vai E no primeiro, vale o hoste Eu gosto do Luísio Todos somos nós, na dança da bobozinha Valeu Aí, é o cheiro O que você pediu pro papai no meu hosteiro? Esse ano eu pedi que ele me desse mais vida e saúde Pra que eu consiga vencer a minha batalha E a minha família também consiga ver a militância de perto O meu Deus É só você e eu Ai, sim O meu Deus Só você e eu, neguinha É só você e eu Eu não vim do sonho de Salvador Eu não vim do sonho de Salvador Paquera, vai Paquerei, paquero Eu não vim do sonho de Salvador Eu não vim do sonho de Salvador Paquerei Aí a música, Paquerei? Vamos lá, então, Paquerei Eu não vim do sonho de Salvador Paquerei, paquero Eu não vou sonho, Salvador, eu não vou sonho, Salvador Paquere, paquero Eu não vou sonho, Salvador, eu não vou sonho, Salvador Paquere, paquero Eu não vou sonho, Salvador, eu não vou sonho, Salvador Paquere, paquero Tira a cadeia, fia da roda, a menina é hora de quebrar Tira a cadeia, fia da roda, a menina é hora de quebrar E vai descendo, vai, e vai descendo, vai E vai descendo, vai, e vai descendo, vai Que vai descendo mais, que vai subindo mais Se requebrando mais, que gostosinho, vai Se requebrando mais, essa menina não é capaz De botar o peão pra rodar Aí! Essa menina não é capaz de botar o peão pra rodar E vai descendo mais, que vai descendo mais E vai descendo mais, que vai subindo mais Se requebrando mais, que vai subindo mais Agora eu quero a galera ganhando pro Natal! Eu quero ouvir! A, eu, eu, é só você e eu. E as crianças também! A, eu, eu, é só você e eu. Vamos lá! Eu não vou ser um salvador, eu não vou ser um salvador, para querer, para querer. Eu não vou ser um salvador, eu não vou ser um salvador, para querer, para querer. Eu não vou ser um salvador, eu não vou ser um salvador, para querer, para querer. Eu não vou ser um salvador, eu não vou ser um salvador, para querer, para querer. Baquerou, bequinha! Eu não vou ser um salvador, então quebra tudo uma geração, vamos lá! Vimos mentiros! Esse bagote gostoso, que está se tratando, como é o nome dele, já ficou muito mais. Esse turma gostoso, que só tem gente de bamba, o nome dele, é o Jardimba. É a mão na cabeça, e começa a vence, é a mão na cinturinha, e começa a vence, é a mão na cabeçinha, e começa a vence. É a mão na cabecinha, e começa a vence, é a mão na cinturinha, e começa a vence. Oh meu Deus, que delícia! Ó, meu, meu, que lindo, é só você e eu, é só você e eu, é só você e eu, é só você e eu. É só você e eu, 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 é Sabadeu